Irmãos e irmãs, neste belíssimo trecho das Escrituras, Jesus nos apresenta uma profunda analogia. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Essa metáfora nos oferece valiosos ensinamentos sobre a importância de permanecermos ligados a Ele para que possamos dar frutos abundantes. Primeiramente, Jesus nos lembra que Deus é o agricultor que cuida da videira. Ele nos observa com amor e misericórdia, desejando que cresçamos e produzamos frutos que glorifiquem o seu nome. Assim, como um agricultor poda as videiras para que deem mais frutos, Deus nos purifica e nos malta, através da sua palavra e das experiências que vivemos. Jesus nos ensina que é essencial permanecermos nele para darmos frutos significativos. Ele é a fonte da vida espiritual e sem Ele nada podemos fazer. Assim como um ramo separado da videira não consegue produzir frutos, nós também não podemos alcançar o propósito divino se nos afastamos dele. Além disso, Jesus nos alerta sobre as consequências da separação dEle. Os ramos que não permanecem nele são lançados fora e secam, sendo recolhidos e queimados. Isso nos mostra que a verdadeira vida e frutificação estão intimamente ligadas à nossa conexão com Jesus. Sem Ele, estamos fadados à estagnação espiritual e à condenação. Contudo, há uma promessa de esperança para aqueles que permanecem em Jesus e em Suas palavras. Jesus nos assegura que, quando permanecemos nele e Sua palavra permanece em nós, podemos pedir o que desejamos e isso nos será concedido. Isso não significa que podemos pedir qualquer coisa egoísta ou contrária à vontade de Deus, mas sim que Ele atenderá às necessidades daqueles que o amam e buscam fazer a Sua vontade. A finalidade de darmos frutos não é apenas para nossa própria satisfação, mas para a glória do Pai Celestial. Quando produzimos frutos em nossas vidas, glorificamos a Deus e testemunhamos Seu amor e poder ao mundo ao nosso redor. Dessa forma, nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, refletindo Sua luz e amor para todos. Portanto, que possamos meditar profundamente sobre essa bela analogia de Jesus, que possamos cultivar uma conexão íntima com Ele, permanecendo firmes em Sua palavra e permitindo que Ele nos molde e nos conduza em todas as áreas de nossa vida. Que possamos ser ramos frutíferos na videira de Cristo, glorificando assim o Pai Celestial e testemunhando o Seu amor ao mundo. Que assim seja, para a honra e glória de Deus. Amém.